Bom dia pessoal, vamos lá para um review rápido aqui da nova 170 da Ioptron, essa versão aqui com aipolar. Essa aqui é a minha terceira montagem da Ioptron, sendo que eu tinha uma 160 aqui por muitos anos e sempre gostei muito, pelo simples fato que a guiagem e o go-to dela são excelentes, além de silenciosa, inclusive fiz imagens aqui com o C9 a 2350mm de distância focal e a guiagem sempre foi muito boa, então é uma montagem que eu realmente recomendo, eu nunca tive nenhum tipo de problema e quando surgiu uma 170 eu logo peguei, porque, enfim, eu gosto muito. E ela tem uns upgrades interessantes em relação a 160, tá? Então vamos começar a ver aqui alguns desses. Primeiro, para você prender aqui, eu estou usando o tripia que eu usava com a 160, então ela encaixa exatamente onde a 170 encaixa, onde a 160 encaixava, sem problema nenhum. Só que em vez daqueles parafusos que tem aqui, é um parafuso com mola que você encaixa para baixo e fica bastante firme, tá? Aqui é o nível e aí, para controlar a altitude, é aqui um botão bem preciso, bem suave, se precisar encaixa uma alavanquinha aqui para ajudar e funciona muito bem e trava aqui. Também não é mais aqueles parafusos que ficavam aqui em cima, é uma chave Allen quando você atinge a altitude desejada, no alinhamento polar, é só travar aqui. A mesma coisa, para regular isso aqui, eu achei um ponto alto, o azimuth da montagem, muito suave, muito preciso a regulagem de azimuth aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, estou com uma mão só um pouco difícil, mas dá lá. Vai para um lado ou para o outro a montagem com muita facilidade e quando estiver no ponto correto, basta travar aqui e aqui e fica na posição, tá? Aqui, desse lado a gente vê, ela tem a marcação também de altitude, aqui encaixa essa chavezinha, tá? Outra coisa, ainda na parte de baixo, mudaram todas as posições de conexão em relação a 160. Então fica tudo agora aqui atrás, a entrada de força, botão liga e desliga, tem ainda ST4 e agora é uma conexão para o computador e já é um USB, tá? Muito bom, liga aqui atrás, fica fixo, não mexe e a ligação do hand control também. E aqui vocês vão ver outra coisa bem bacana aqui, tem toda uma conexão de fios que vai lá para cima, aqui para trás do dovetail, que eu nunca consegui usar isso direito na 160 e é que realmente funciona para você energizar e o USB do equipamento funciona muito bem, tá? Outra coisa que eu acho que eu não falei e que é muito importante é que eles trocaram aquele sistema de magnético, né? Correias magnéticas por esse sisteminha aqui que de travamento tanto no RA quanto na declinação e sinceramente isso aqui é bem mais simples e recomendado, gostei muito disso aqui, né? Ela não é tão silenciosa quanto a 160, mas ainda assim é bem silenciosa, o que eu valorizo aqui, já que eu tenho vizinhos aqui e na madrugada pode ser sempre um probleminha, né? Então é isso, pessoal, aqui fica a regulagem, como eu falei da declinação, muito suave, muito bem feito e todas essas conexões aqui de trás, como eu mostrei, funcionam muito bem também, tá bom? Ah, e o sistema, essa aqui vem com o iPolar, você energiza por aqui e é uma câmera, é um sistema de alinhamento polar muito bom que funciona muito bem com o software que vem com ela, claro, se você já tem um Sharp Cap, tem outro sistema, não precisaria disso, veio, é bem-vindo e usa e facilita. Em termos de controle, o Hand Control é basicamente o mesmo, tem alguns detalhes aí no firmware que pode ser diferente, tá? É uma montagem muito boa, muito precisa, o acabamento dela é um pouco maior e mais pesada que a 160 e depois eu posto a guiagem que eu tenho expectativa de ser realmente excelente.